Desculpa aí, encosta ali também, encosta ali perto do... O que que aconteceu? O cara não trouxe o troféu e a norma qual que é? Tem que trazer o troféu? Não, trazer não, era pra trazer hoje... Tem que trazer dinheiro, da mesma forma que o pastel também não pode salvar... Tem guardanapo, tem palitinho, mas não tem pastel! Tá bom! Mais um troféu? A controvérsia! O troféu tá aqui, tudo... Não, não tem nada a ver com isso daí! Pode marcar pra quinta-feira que vem, é uma dúzia de cerveja... Tá bom, quinta-feira eu trago! Munição, mas é verdade mesmo! Munição, cerveja? Munição é boa! Não, é verdade mesmo! Quem mandou você... Trazer spike, vamos spike, é boa! Tá certo, Gregão? Tá certo? Não, quinta-feira é feriado, dia primeiro... Próximo jogo! Próximo jogo! Uma caixa, não é? Não, é uma dúzia, é uma dúzia... Uma dúzia... Falou! Caramba, não! Vai lá pra ele falar com o vice-presidente! Ô... Fala comigo! Que legal! Que cara, fala do pastelzinho, mas tá boa a comida ainda! Ali foi o agueiro! Todo mundo reclama, cara! É foguete pra caramba! É foguete! Mas você vai pagar a cerveja! Vou pagar, vou trazer! Traz, sei lá eu... Mas o pastel caiu no chão na escada, ficou sabendo? O grego não chama ele, ficava no gelo! Vem aqui primeiro, não tinha lá mesmo! Pegamos um cadão, não olhamos, não pegamos a gente, tá gostoso! Que legal, verdade isso daí? O cara tropeçou lá no... Tá mais valor! Tá mais valor! Por isso que faltou! O zero eu quero, mas ele vai ver! Ô Zé, Zaquinha, fala aí, o que que aconteceu? Eu acho que o cara tropeçou com três bandejas de pastel! Tinha feito... 128... Pastéis? 128... Mas o menino tropeçou e perdeu quase a metade! Ah, a metade ficou aqui, é verdade mesmo! E aí? Fala! Difícil né, Guilherme? Não é mole não! Pô... O pessoal tava com fome! Faminto! Chegou lá, evaporou, parecia água! Fala a verdade! Olha, eu nunca vi isso daí acontecer! O cara botou os pastéis lá! Chegaram todos de uma vez só e... Os caras tudo esfomeados! Parecia que veio da Biafra! Agora nós vamos ver o que que vai sobrar de comida ali! Vamos ver! Vamos lá ver então! É começo de ano, tem que dar ver o rico! É isso daí! Vamos voltar daqui a pouco! Vamos voltar daqui a pouco! Esse é o futebol das quintas! Vamos voltar daqui a pouco! Falou gregão! Beijo! Até mais!